E em Prudente, o caminhão agência do programa Você no Azul da Caixa Econômica Federal começou a atender hoje. A estrutura está na Praça 9 de Julho e atende até a próxima sexta-feira. A ideia é atender quem tem dívidas em atraso, como cartões de crédito, cheque especial e dívidas com as parcelas da casa própria. Os descontos podem chegar a até 90% do valor da dívida e as condições variam de acordo com o contrato. Quem tem crédito habitacional também pode aderir ao pagamento parcial ou à pausa nas prestações. O caminhão agência funciona das 8 da manhã a 1 hora da tarde.